E aí pessoal, aqui é o Luciano Lourdes e em Street Fighter V foi revelado o Gaio. Vamos dar uma conferida aí no trailer. E aí Como já sabíamos também, não é nenhuma novidade que Gaio ia aparecer e seria o próximo personagem a ser revelado. Em relação a aparência de Gaio, ele mudou a sua roupa de militar. Ele não está mais usando aquela roupa clássica que acompanha ele desde Street Fighter 2. E também agora ele está de óculos. Mas essa questão de aparência não tem muita importância não. Porque depois vão aparecendo outros trajes alternativos. Mas eu achei esse traje de Gaio muito mais estiloso. E nas imagens dá pra ver que Gaio é o mesmo de sempre com golpes a mais. Em outras palavras, o que era bom ficou melhor. Na minha opinião pessoal, Gaio é um ótimo personagem para jogar um versus. Dá pra ver que ele manteve muito de seus golpes tradicionais. E isso é muito bom porque veteranos se sentirão em casa. E entre as novidades dá pra ver que Gaio teve alguns aprimoramentos. Esse detalhe por exemplo de ele andar abaixado. É bem legal isso aí hein. Já que ele é um personagem que seus golpes são carregados em 2 segundos. Essa é uma ótima estratégia para ele se aproximar de seu oponente e soltar o seu facão. E também esse novo golpe que ele ganhou aí ó. Ele faz um movimento e fica uma magia girando. Depois ele faz outra na sequência e sai uma magia maior. Talvez ele faça o primeiro movimento e fica ali girando tipo uma proteção. E ele possa opinar para fazer o segundo movimento ou não. Vamos esperar uma gameplay dele pra ver como esse golpe realmente funciona. E como todos os lutadores de Street Fighter V ganham atributos depois da barra Trigger ativada. Podemos ver aí que quando o Gaio ativa a sua, os seus punhos ficam brilhando. E isso possibilita a ele assaltar vários Sonic Boom seguidos. E possa ser que dê também outras vantagens. Isso aí veremos em sua gameplay. E o seu especial é esse onde ele solta um grande Sonic Boom e fica girando. Onde ele executa esse golpe pela primeira vez em Street Fighter Alpha 3. Uma coisa que eu acho chata em Street Fighter V é que cada personagem tem apenas um especial. Era pra ter no mínimo dois. Mas eu acho que a Capcom já faz isso de propósito. Para que no futuro eles possam lançar uma DLC pra o cara comprar. Ou outro jogo com mais especiais. Em outras palavras, o mesmo jogo com mais conteúdo como ela fez em Street Fighter 4. É, mas isso aí não importa. Isso é pra um futuro. E junto com o Gaio veio com ele seu estágio clássico de Street Fighter 2. Aquele mesmo onde tem o jato. A galera torcendo ao fundo. As caixas de madeira nos cantos. E em cima dessas caixas ainda está o toca-fitas. Esse estágio é uma total nostalgia. Gostei muito, Gaio está de volta. Ele é o mesmo de antigamente com seus mesmos golpes. E novos para serem adicionados a sua lista de combos. E além dele, ainda vem seu estágio com gráficos velhíssimos. E mantendo o mesmo clima daquele clássico Street Fighter 2. Capcom realmente está de parabéns. Como eu disse, a única mancada que ela deu foi apenas um especial por lutador. Mas isso aí pode mudar no futuro. É isso aí pessoal, por enquanto é só. O Luciano Nude vai ficando por aqui. Um abraço e tchau. Até o próximo vídeo.